Tem algo que eu falo que é o que eu acredito com muita força, que é o quê? A maioria dos problemas, das dúvidas, dos erros que as pessoas cometem investindo é um problema da base, do fundamento. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é investir? O que significa investir? Investir significa o seguinte, investir na bolsa significa eu investir em ações, certo? Certo? Errado. Errado. A maioria das pessoas, e eu lá atrás, mais de sete anos atrás, quando eu comecei, quando eu conhecia a Bolsa de Valores, o que acontece? Eu achava que Bolsa de Valores era a mesma coisa que ações. Por que que todo mundo tem ansiedade na hora de começar a investir? Por que pensa em investir somente em ações? E quando eu penso em investir somente em ações, eu sei que tem momentos, como que as pessoas quebram investindo em ações? Como que as pessoas perdem dinheiro investindo em ações? É porque tem momentos de queda, e fortes momentos de queda. Tem vezes que fica 5, 10 anos caindo, e eu vou ficar todo esse tempo perdendo dinheiro. Só que a gente tem uma confusão básica aqui. Bolsa de Valores e ações são coisas completamente diferentes. O que que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa. Quando eu compro uma ação, eu tô comprando uma parte de uma empresa, tô me tornando mais um dono, mais um sócio daquela empresa. Bolsa de Valores, o que que é isso? Bolsa de Valores não é uma ação. Bolsa de Valores é um ambiente de encontro. Como assim de encontro? Entre investidores e investimentos. E entre investidores entre si também. Ação é um investimento que tem lá dentro. Por que que a gente fica nessa ansiedade? Poxa, quando que eu invisto? Quando que eu começo? Será que agora? Será que não é? A gente fica nessa dúvida justamente por causa dessa confusão aqui. Da gente achar que Bolsa e ações é a mesma coisa. Só que não é. Se eu quiser investir somente em ações, aí eu não sei o que é que tu vai fazer pra tu conseguir identificar quando que as ações vão subir ou quando que as ações vão cair. Talvez tu te entregue a previsões, expectativas, projeções sobre o que vai acontecer daqui pra frente. Pra tu ir lá e dizer, ah não, agora eu vou começar. Porque agora as expectativas são positivas. Só que expectativa é tudo achismo, é tudo elucubração. Então não adianta.